Música Beleza, aqui é o Tututa, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou reagir a Whoopi Box épica Feita pelo Luxus da Ilha de Fadas Que é fanmade Então, bora lá Tá Créditos eu vou dar créditos a ele Vou colocar fone, eu não tenho fone, né, então vou escutar normalmente Já vou até baixar um pouco o som aqui pra poder conseguir escutar Ah, é o trailer Ó, que da hora Bem pentinha, fonezinho Que é isso? É a Whoopi Box? É a caixa da Whoopi Box? É um caldeirão literal Olha, que da hora Meu Deus Pelo naipe desse trailer aí O B-Box tem que ser muito top Meu Deus, ela vai acordar o B-Box Meu Deus, meu Deus, o braço Que isso? Meu Deus, até ela ficou preta e deu pra ver um palhaço Que da hora Ela tem de maçã nova Que da hora Ela tem umas uvas também Meu Deus Ó, acho que ela vai tocar agora, hein Ah, não, é agora não Ela vai tocar daqui a pouco Ela vai tocar aqui Ela vai tocar Ela vai tocar Ela vai tocar no próximo trecho É agora, é agora Caraca, mano Que da hora, véi A vocal dela é muito Excasifatório Tipo assim É muito bom isso Eu acho que ela vai tocar de novo, hein Ela vai tocar de novo Meu Deus do céu Cara, isso tá muito bom Será que ela tem track 3? Eu acho que agora ela só vai tocar instrumental mesmo Só que primeiro foi vocal Depois foi instrumental com vocal Agora deve ser instrumental Ó É instrumental Ó Meu Deus, cara Essa música de boxa é muito boa O que tem aqui? Ah, são individual Bora escutar, gente Eu vou deixar no máximo aqui O que tem aqui a gracious Ó Ah 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 Então gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo foi meio pequeno mesmo Por causa que o vídeo em si é pequeno E esse vídeo é focado nessa uvbox O vídeo tem 7 minutos Por isso ele foi pequeno assim Então espero que vocês tenham gostado E falou, Bloxers!